Aplausos 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 Tem mentira certo em você Deixa que eu faça acontecer Se você quiser pode vacila Mora então vem Não vou te fazer muita pressão Mas eu vou ficar tua mão Se você quiser pode vacila Mora Pra te dominar Vinha na tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver mirando Vem na maldade, com vontade, chega e gosta em mim Hoje é claro, você sabe que eu gosto assim Uh, pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Uh, pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver mirando Vem na maldade, com vontade, chega e gosta em mim E quando você sabe que eu gosto